Má, no bolso, retardado, mental, infeliz, tanto quis ser o tal, conhecimentos mais imbecil, muito bem, você tem, o talento que faz de você, tão proeminente, barra, dos que não são como os discípulos, começou. Má, no bolso, retardado. Má, no bolso, retardado, mental, infeliz, tanto quis ser o tal, conhecimentos mais imbecil, muito bem, você tem, o talento que faz de você, tão proeminente, barra, dos que não são como os discípulos, começou. E ouve! Faça o maior olho pra você! Antes dainda house! Antes!